Os vereadores de Maringá estão discutindo o fim da lei seca durante o vestibular da Universidade Estadual de Maringá. É isso mesmo. Existe lá uma restrição do consumo de bebidas alcoólicas desde 2008. Nesse tempo aí, os vizinhos ali da universidade pediram a medida por conta da bagunça no local nos três dias de prova. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Mário Sokawa, autor do projeto, ele justifica que os tempos agora são outros e a suspensão da lei seca vai funcionar a princípio como um teste. Vou abrir aspas aqui para Mário Sokawa. A realidade hoje é diferente. O vestibular é somente um dia. E antes, Maringá recebia 12 mil candidatos. Agora as provas são descentralizadas. Recebemos apenas 3 mil pessoas. Pela lei atual, é proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas das 20h de sexta-feira até as 23h59 do domingo na semana do vestibular. Numa área delimitada aí pelas ruas Vitória, Alencar de Oliveira Paiva e Quintino Bocaiova. Além também das Avenidas Colombo e Morangueira. A multa é de 5 mil para comerciantes e de 500 reais para ambulantes que descumprirem a lei. Você quer começar, Luiz Neto? Paulo, eu acompanhei essa situação de perto. A Brasel começou esse diálogo muito bem feito para com os vereadores. E de fato é uma situação que é totalmente diferente hoje. Essa lei se deu na época pela quantidade de estudantes e vestibulantes que ficavam ali realizando festividades em frente à universidade. Quem não se lembra e quem tem um pouquinho mais de idade vai se lembrar do Pilequinho, que era um bar que tinha lá. O pessoal frequentava bastante aquela região. E a partir desta lei, algumas coisas começaram a ser levantadas ao passar do tempo. Não só a quantidade de estudantes que hoje fazem o vestibular, que é muito menor que na época. A insegurança que a Zona 7 fica durante esse período. E claro, a perca de arrecadação da Prefeitura nesse período nunca foi computada. E a gente perde muitos impostos com os bares fechados. É a ISS que viria junto com os faturamentos de número de estabelecimentos. Então é algo que eu tenho que parabenizar a Brasel, parabenizar os empresários. Eu mesmo ia tomar a iniciativa de entrar com uma ação popular contra essa lei. Porque eu acho que é uma lei que já passou do tempo. A Associação de Moradores não é contra suspender essa lei para fazer esse teste. Então acho que está tendo uma convergência de ideias entre a Associação de Moradores, que pediu essa lei na época. O Poder Público, o Poder Legislativo e os próprios empresários. Eu acho que o empresário não pode ser penalizado por uma lei que hoje é inócua. Uma lei que hoje não serve para um fim que foi colocado na época para resolver um problema que era muito grande. Vinha gente de todo o Brasil para cá fazer os vestibulares e consequentemente participava dessas festividades. O Rolando falou, mas não falou o nome do autor da lei, que é a ex-vereadora Marlin Martins. Não só ela, são vários. A ideia é dela. Quase todos os vereadores. Iniciativa de Moradores. Então ele fala, só devia ter falado na hora que você falou. Não usa o meu horário para falar. É que o senhor faz igual. É uma razão que você não deu. O senhor faz igual. E vou falar, a Brasel está tendo muito apoio da Prefeitura, do Poder Público. Muito estranho, muito estranho. A Brasel recebendo muito apoio da Prefeitura. Em relação... Não vou entrar em detalhes. Ainda mais com você. Mas é, em relação à Câmara Municipal, o Mário Socagua tem toda a razão. O Maringá mudou, o mundo muda. O mundo gira. Palmeira Absolim. Olha, Paulo, vou falar uma coisa para você. Eu admiro quem tem comércio ali na região da UEM, porque são pessoas muito guerreiras. Porque se a gente olhar para a pandemia, a UEM foi a primeira a suspender as aulas, a última a voltar. Aí aquele pessoal também entra em greve, aí acaba o movimento. Aí é quando é vestibular, fecha tudo, não pode vender bebida alcoólica. Então, assim, é um povo guerreiro que tem comércio ali. E não é à toa que a gente vê que está decaindo ali a quantidade de salas alugadas. A Zona 7 está virando ali um centro ali de... Como é que é aquilo que o pessoal vai fumar? Ai, gente, que é tabacaria, né? Só tem tabacaria agora. Até o pessoal do Xerox, assim, está desistindo do lugar. Porque realmente está virando, assim, um espaço ermo ali, né? Interessante. Quem anda por ali sabe do que eu estou falando. Então, realmente, acho que rever, talvez, essa lei seca aí, que eu acho que é um pouco abusiva, realmente, como o Luiz Neto falou, seria interessante, porque para quem tem comércio ali também é difícil. E outra coisa, quem mora ali e não é universitário, não é estudante, também talvez precise rever, porque a gente, quando compra um imóvel, quer uma tranquilidade ali para morar, certamente ali não é o melhor lugar para você que quer viver tranquilamente. Então, tem tudo isso, né? Eu acho que são questões de escolhas.